Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Leitura Facial, Prática para Principiantes, Leitura Facial Prática para Principiantes. Por, Richard Webster. Descubra o que escondem os rostos com que se depara no dia a dia. Saiba como os traços fisionômicos revelam aspectos da personalidade, talentos e tendências, e leia o que está escrito em seu próprio rosto e no rosto dos seus amigos, colegas e contatos profissionais. Além disso, este livro traz ótimas dicas para captar as reações emocionais das outras pessoas em ocasiões importantes, como entrevistas de emprego e reuniões de negócios, e para perceber instantaneamente quando alguém está mentindo. Conheça a arte da leitura facial e você ficará surpreso ao ver o quanto vai aprender sobre si mesmo e sobre os outros. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações, deixe sua sugestão de livro nos comentários e boa leitura. Até a próxima!